Pessoal da TV Galo, a gente está aqui com a dona perpétua, mais conhecida como... Veinha do Pedal Gente, vocês não estão entendendo o que essa senhora está representando aqui? Quantos anos? 60 Não tem vergonha não de dizer para o povo? Eu não, não tenho vergonha de jeito nenhum Pois é 61 por aí, eu tenho vergonha de jeito nenhum E a coisa melhor que eu acho é pedalar E eu queria que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, qualquer um Praticassem o esporte Porque esporte é vida Com certeza, deixa eu lhe perguntar uma coisa Tem quanto tempo que você pedala? Só pedala, já fez outra atividade física? Não, só pedala Só vai fazer 3 anos ainda Olha só, e já participa sempre de competição assim? Graças a Deus, lá em casa eu já tenho 6 troféus, eu de hoje 7 Vou pegar mais uns 5 daqui para o final do ano, se Deus quiser E seguindo em frente Na sua família tem alguém também que já pedala, alguém que é mais novo E a senhora incentiva? Tem, só que ele não mora aqui E o novinho que eu ensinei, ó Esse dia é o novinho do Pedal, eu ensinei ele, ele já ganha também o Yuri Ele participou hoje, né? Aham A gente vai ali conversar com ele também No Yuri, você tem quantos anos? 14 14 anos O seu esporte também preferido, a área é essa aqui do ciclismo? É E a primeira competição, essa que você participa? Não, essa daqui já é a quinta Quem foi que lhe incentivou a praticar esse esporte? A velhinha do Pedal E qual a mensagem que você dá para os jovens que ficam em casa, né? Só sentado no bem bom e não praticam nada, assim? O que você tem que dizer para eles? Ah, para sair do sofá, para praticar alguns esportes, futebol, ciclismo O tempo de esporte está sendo Então obrigado Yuri, é isso aí gente, vida saudável Vamos fazer isso inclusive, eu que preciso, né? Pessoal, nós estamos aqui com a Marisol A Marisol, quantas vezes você já ganha esse prêmio? Sete Só sete vezes A gente tem Jai Pós e no Brasil inteiro que está assistindo você Pessoas que não fazem nada durante o dia Nem o esporte, não correm, não jogam bola O que você diz para essas pessoas? Tente correr, uai Correr, o que mais que a gente quer fazer? Olha, vamos chamar o primeiro lugar Fazer caminhadas Para uma vida saudável, para todo mundo ficar top Igual a Marisol